Amém. 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 Glória ao Pai, Glória ao Filho, O Glória ao Espírito Santo, Deus, Aleluia, Ó Senhor, Este é o Pai, Pai, o Senhor será a sua presença, Este é o Pai, Trata-nos humilharmos, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Vos, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Vos, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Vos, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Pai, o Pai, o Pará, F empir na petaçação do sentimento, Pernando de Ti, Senhor, Teito, Senhor, Pernando de Ti, Senhor, Em Solidar a Cmédia, Por nós ast precisamos do crêntrica, Por nós ai devolvamos embora Pro está vendo o sentimento, Se Deus é contra nós, Quem será contra nós O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Com esse recinto Cumprimenta a alegria e a paz do Senhor Amém Amém A palavra do Senhor nos fala que a onda que vem Hoje eu vejo em seu nome Ali o Senhor está presente E nessa noite não é diferente O Senhor está presente em nosso meio Amém Amém Sou ele aqui de toda honra e toda glória Sou ele aqui de todo louvor Aleluia Quero que os irmãos há a sua vida Em Salto 128 Poder só conversar com a Meditação dos irmãos nesta noite Salto 128 Aleluia Glória a Deus Bendita seja o nome do Senhor, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia Glória a Deus Tenha jovem, amém Amém Aleluia Vamos ler a palavra do Senhor Que diz assim, aleluia Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Amém Amém, Jesus A palavra do Senhor nos fala que bem-aventurados somos nós Que estamos aqui nesta noite Louvando e agradecendo o nome do Senhor Bem-aventurados somos nós Que saímos da nossa casa nesta noite Para estarmos aqui juntamente com os irmãos Louvando e bem-vizendo o nome do Senhor Amém Glória a Deus Que você venha buscar nesta noite Que você vai o levar Porque antes mesmo que nós chegássemos neste lugar O Senhor já se fazia presente Aqui neste lugar, amém Glória a Deus Eu vou levar os corinhos aqui A gente tem que estudar que ajude Aleluia O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Hoje eu canto, saí da ria leve, porque Jesus vai derramar o Seu poder. Hoje eu canto, saí da ria leve, porque Jesus vai derramar o Seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu poder. Eu tenho um amigo que me ama, Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me tira, me tira, me tira. Eu tenho um amigo que me tira, Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus. Jesus, 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 Seu nome é Jesus. Deus, Jesus, 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 Jesus. Você vai ficar transformador, mas se você me rezar este momento, você vai ficar transformador. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Jesus está no meio para operar, com todo o olhar, o demônio vem buscar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo aqui, Senhor, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo aqui. E me dizia, tira, tira, tira a santalha dos teus pés Porque eu nunca perdi já, Santo é Tira, tira, tira a santalha dos teus pés Porque eu nunca perdi já, Santo é Santo é, quer, mas quer, amor, mas amor Quem não tem, quer ser o salvador Pois quem quer e sem amor, não pode agradar ao Senhor Pois quem quer e sem amor, não pode agradar ao Senhor Não convida pra com Ele viajar É uma viagem que eu não posso rezar Viaja louca, é muito louca Mas é Jesus que nos manda viajar Viaja louca, é muito louca Mas é Jesus que nos manda viajar Quem veio aqui morreu na cruz para nos salvar O Evangelho mandou anunciar Tem água brinda, tem falta brinda Tem uma mesa para o salvo saciar Tem água brinda, tem falta brinda Tem uma mesa para o salvo saciar Quando vem da salvação passar Muitos dentes vão se embarcar Quando vem da salvação passar Muitos dentes vão se embarcar Jesus como um artista vai gritar Com pena, você vai gritar Jesus como um artista vai gritar Com pena, você vai gritar E vem, vem, vem Com o destino a Deus, amém E vem, vem, vem Com o destino a Deus, amém Amém, graças a Deus Palma pelo avô do Senhor, amém Amém Glória a Deus Palavra nos fala que é a bíblia do medo do louco Pelo sagrado, até quando nós louvamos Adorando o nome dele, amém Glória a Deus Nosso irmão Roderay está com a comunidade Nesta noite, amém Vem fazer aquilo que o Senhor Troca em seu coração, graças a Deus E temos que ver Nesta operação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Com a primeira do povo Nação da Pássia, Jesus, amém E também escondia tudo a glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé para a redenção Com o Senhor nesta noite Glória ao Mãe Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória Por nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o nosso pastor E dará-nos a palavra E é o saldo da Mãe Igreja Na Santa Pássia, Senhor Jesus Irmãos Passar aí com você Da mesma filha Somente vou ler o saldo 90 Aleluia Jesus Vamos meditar essa palavra Né Do início Até o 16 Saldo 90 Primeiro em diante Louvado seja o nome do Senhor Né Que fala sobre a fraqueza do homem E a providência de Deus Oração Oração de Moisés O varão de Deus Que fez ao Senhor Aleluia Jesus Quem achou diga amém? Amém A fraqueza do homem E a providência de Deus Oração de Moisés Senhor Tu tem sido nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes Nascesse Ou que tu formasse a terra E o mundo Fim de eternidade A eternidade Tu és Deus Tu reduz o homem A destruição E diz Vou ver e fiz o homem Porque mil anos São os teus olhos Como o dia de ontem Que passou E como a vigília Na noite Tu os leva Com corrente de água São como sonhos São como ervas Que crescem de madrugada E de madrugada Crescem e florescem A tarde porta Se receca Pois somos Consumidor Pura tua lina E pelo teu furor Somos angustiados Diante de ti Puseste as nossas iniquidades Os nossos pecados Ocultos A luz do teu rosto Pois todos os nossos dias Vão passando Na tua indignação Acaba-se o nosso ano Como um conto Lírio de geiro A duração Da nossa vida De setenta anos E se algum Pela sua robustez Chegará a oitenta anos O melhor dele É transeira E enfado Pois passará Piedosamente E nos voamos Quem conhece O poder A tua ira E a tua colheita Segundo o temor Que tem É devido Ensina nós A contar Os nossos dias De tal maneira Que alcancemos O coração salvo Volte Volte para nós Senhor Até quando Abragar-te Para os teus servos Sacia nós De madrugada Com a tua Pequenidade Para que nós Regostriamos E nos alegramos Todos os nossos dias Alegrai nós Pelos dias Em que nos afligiste A pelos teus anos Em que vimos o mal Apareça a tua Olho aos teus servos E a tua glória Sobre teus filhos E seja sobre nós A graça do Senhor Nosso Deus E confirma Sobre nós As suas obras Nas nossas mãos Sim Confirma as obras Nas nossas mãos Direito O Senhor É o meu Deus E o meu refúgio A minha fortadeza Entra e confiare Porque Ele tinha que me amadorar Se eu passar E entre a peste Pernició E eles Gloriaram As suas penas E debaixo Das suas asas Estarão seguro A sua verdade Escura o próprio Não temerás Esquanto noturro Nem sete Que voa de dia Nem peste Que anda na escuridão Nem montandade Que assola Ao meio dia Mil ganharão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Olharás Que verás Recompensa do mim Porque tu Senhor É o meu refúgio O altíssimo E a tua habitação Nenhum mal Te susterá Nem praga alguma Chegará A tua tenda Porque aos teus anjos Dará a hora Deu respeito Para te guardar De todos os teus Sabinhos E eles Te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeça Com teu pé Me pega Pizará o leão Nesse filho Calçarás Aos pés Ao filho do leão E ao serpente Pois Então Encarecidamente Me amor Também Eu o livrarei Por o e Mal do retiro Porque conheceu O meu nome Que ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Em angústia Pizaram ele E glorificarei Daria mudanças De dias Que lhe mostrarei A minha salvação Meu irmão Só até aí Eu gostaria de dizer Esse primeiro título aqui A frateza do homem E a previdência de Deus Se Deus A Bíblia diz Que o cair É o ovo levantado É de Deus Então Deus Ele quer elegir Cada um Segundo a tua promessa Ele quer Manter a promessa Deu sobre a vida De cada um Que nesta noite Mas nesse título Ele só quer estar bem Olhar bem o que Ele fala do nosso Ele pede para nós Cada dia mais Buscar a presença de Deus Ele pede para nós Se aproximar Da presença do Senhor Eu só deixo essa Insight E agradeço a oportunidade No dia de Deus Glória a Deus Nosso irmão Saulo Também está com a oportunidade Nesta noite Amém? Glória a Deus Glória a Deus A palma do nosso Senhor Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Amém? Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória O nosso Senhor Ele é o Salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor Nosso Você E nada nos dói a parar Glória a Deus Muitas vezes o problema vem para nos desanimar, aprender, se você for sobre elas, a minha vida vai nos dar isso de hoje. Mas para a honra do Senhor, Deus tem cuidado e sabedoria, tem guardado, tem duas palavras, tem cuidado e força, que é o Salmo 122, de Lucas 9, 62, amém? Aqui, que me dá essa mão barata, que eu não apatai, amém? Por Deus, aleluia, Jesus. Por Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por Deus, aleluia, Jesus. Por Deus, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. 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 da promessa que viveu. Ele dizia, amém, este conceito. E foi a promessa que tem sido a minha esperança. Nosso orçamento eu fui consolar. Porque a tua promessa me convida. Todos os orgulhosos estão feitos vão dentro de mim. Mas eu não tenho afastado da tua vida. Eu lembro de Deus teus jornalistas jornalistas do passado. E eles me conformam com o Senhor. Fico muito democrático. Quando vejo os novos, reclamo a tua vida. Na minha curta vida, aqui na terra faço consenso. Sobre os teus jornalistas. também. Eles estavam ali e eles começam a falar. Vamos, às vezes, a gente tem que buscar a honra do Senhor. E não sei porquê, mas Deus me deu essa palavra para a tua promessa que ele siga a minha esperança. Exato. A honra do Senhor é a nossa esperança. E graças a essa palavra eu sou aqui hoje. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla a tua exaqueação até o mar e o céu do Estou desvelado, me vem falar da tua seleção, então minha alma canta a ti Senhor, canto Jesus, canto Jesus, então minha alma canta a ti Senhor, canto Jesus, canto Jesus, quantas estrelas estão em minhas tanques, mesmo a brilhar com o que me despertou, relembro-me as glórias estrelas estão em minhas tanques, que Deus Jesus deixou por meu amor, então minha alma canta a ti Senhor, canto Jesus, canto Jesus, então minha alma canta a ti Senhor, canto Jesus, canto Jesus, pode as florestas não murando ao reino, canto Jesus, 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 canto Jesus Deus és tu, Deus és tu, então minha alma canta a ti Senhor, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu, Deus és tu. Pai Celestial, deu uma revelação, que é como nesse tempo. Uma promessa, um homem, um homem que iniciou aqui os seus prevê-passo, como esse grande crente, que é o Abraão, que todo mundo conhece. Um homem que através da sua fé virou amigo de Deus. E esse homem aqui inicia seu novo caminhado com Deus. E através desse homem, essa promessa, Deus está prometendo para Israel ainda no nome desse homem e a beleza por nós que nós somos descendentes de Abraão. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje agradecendo esse Deus vivo, que nessa fé que nós enviamos de Abraão, porque a filha de Abraão é o que fez que nós estamos aqui hoje, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que ia nascer através dele. E Deus vai dizer para Abraão, levanta-te, sai da tua terra, da tua palatela, da casa dos seus pais, que eu te mostrei a terra para a terra, para a terra dos seus pais. Meu irmão e meu irmão, como é que um homem, meu irmão, está na casa do seu pai e de repente receba notícia ali sem destino a um direito, sem destino a um pará. Mas Deus é meus irmãos, sabe de todas as coisas. Quando Deus manda meus irmãos, teremos que obedecer a voz de Deus. Não teremos que temar com a voz de Deus, porque o nosso Deus não é você que vai escolher o lugar onde você quer ficar. É Deus que vai te pôr onde você quer ficar. E Deus está te falando nesta noite, você vai ficar aonde eu te quero pôr, não é aonde você quer, meus irmãos. Deus vai fazer de você, meu irmão, uma missão. Vai fazer de você, meu irmão, da sua família, com a granação. Vai fazer do seu ministério, meu irmão, uma missão. Deus vai abençoar a ti, meu irmão, vai abençoar o seu ministério, a sua família, e cada alguém que te deseja a bênção. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite, a senhora que está bem com o meu irmão. Vamos ficar de bem, amém, já são oito e meia, para passarmos para o perdo nesta noite, amém? O Senhor já falou com o canal que vem nesta noite, o canal que vem aqui na frente, o Senhor, vamos falar do versículo para cantar o índio, amém? Agora o Senhor quer falar conosco através da palavra, amém? Amém! E aí